Música Olá amigos do nosso Planalto News, nós estamos aqui no bairro Sambento, na região do bairro Pindorama Onde o governo do estado de Mato Grosso do Sul publicou a rescisão do contrato com a empresa ConstruPontes Onde faria o trabalho de obra de pavimentação asfáltica e também captação de água pluvial nessa região da rua Generoso Ponce e também da rua Prudente de Moraes A AGESUL não informou os motivos que levaram a rescisão do contrato com a empresa que foi unilateral O investimento seria mais de 400 mil reais A execução da obra passaria pelas 441 metros do bairro Pindorama e a rua também Prudente de Moraes 441 metros na Generoso Ponce até o posto do bairro Dona Diva 700 metros da Oscar Pereira de Brito, César Nélio entre Prudente de Moraes e Leôncio de Souza Nos últimos trechos do bairro Pindorama O consultado AGESUL não informou o motivo que levou essa rescisão unilateral O fato que o único maquinário trabalhando aqui é da empresa responsável pela implementação e instalação da rede de esgoto de captação Aqui no bairro, na grande região de São Bento e no bairro Pindorama Ligando com toda a rede municipal de Cidrolândia de captação de esgoto Ficando então indecisos, o governo do estado através da AGESUL vão abrir nova licitação Para que esse transtorno para os moradores do bairro não fique prolongando ainda mais esse ano de 2019 Nós vamos ficando por aqui, mas fique ligado no nosso Planalto News Credibilidade na notícia Obrigado 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 Obrigado